Tenho a alegria de compor uma casa onde a imensa maioria dos vereadores aqui presentes são verdadeiros defensores da infância. Eu quero chamar a atenção para um patrocínio que a Prefeitura de Fortaleza anuncia em seu diário oficial a respeito de um projeto que promove a ideia de infância trans, promovendo a ideia, o debate, vejam só, o debate sobre crianças travestis. A Prefeitura Sarto quer discutir sobre o seu filho e está pagando quase 30 mil reais para a gente poder ter na Prefeitura, porque é muito importante falar sobre sexualidade de crianças, sobre intimidade, sobre preferências sexuais de crianças. Eu não vejo um adulto interessado em acessar, em discutir interesses, preferências sexuais de criança, a não ser que ele tenha tendência para pedofilia. E parece-me que a Prefeitura de Fortaleza está criando, a custa dos nossos dinheiros, um ambiente para adulto que possa, porventura, ter esse tipo de fetiche criminoso em criança. Porque é isso que está acontecendo aqui. Eu vou ler para vocês o projeto que diz assim, a primeira galeria do mundo, é o nome do projeto, é uma exposição em artes visuais sobre a infância trans, travesti e não binária. Primeira coisa, crianças trans não existem. Quem diz isso é a vereadora Priscila? Não. Quem diz isso é a ciência. O mais recente estudo alemão, no último mês, comprovou que a ciência já vem dizendo há mais de 10 anos sobre a disforia de gênero, por exemplo. Esse estudo comprova que todo adolescente que, durante a puberdade, vive algum tipo de confusão, algum tipo de dilema a respeito do seu gênero, a respeito da sua identidade. Sabe o que acontece? Quase 90% desses adolescentes, ao fim da puberdade, se reconhecem como a sua identidade biológica. Ou seja, quase que 90% desses adolescentes que estão vivendo esse tipo de confusão, eles concluem que está tudo bem, que ficou tudo certo com o seu sexo biológico. Ou seja, aqui o que está se tratando é de promover uma militância LGBT. Não estou falando da comunidade LGBT. A comunidade LGBT são pessoas como eu, como você que acordou hoje, 5, 6 horas da manhã para trabalhar, para sustentar sua família, para pagar os seus impostos. Nós estamos no país onde mais se paga imposto, todo mundo. A comunidade LGBT não está preocupada com isso, não. Eu estou falando da militância que usa a pauta LGBT para criar movimentos que mais interessam àqueles que têm fetiche em preferências sexuais infantis. Vamos tratar sobre crianças trans, vamos saber aqui na turminha quem é não binário. É isso mesmo, prefeito Sarto? Eu queria muito uma explicação. Nós queremos, nós enviaremos nosso gabinete a enviar a requerimentos, querendo entender melhor o que significa isso daqui. Porque nessa casa, nós aprovamos por unanimidade um projeto de minha autoria chamado Infância Sem Pornografia. E o prefeito, então o prefeito Roberto Claudio, vetou esse projeto Infância Sem Pornografia. Agora o seu sucessor, prefeito Sarto, vem gastando mais de 30 mil para falar sobre o que seria uma criança com preferências sexuais trans, não binária, travesti, criança travesti, totalmente anti-científico, anti-ético, indo na contramão de tudo que a medicina e a psicologia diz a respeito da formação de uma criança. A quem interessa, prefeito Sarto? Fica a pergunta que vai chegar na prefeitura através do meu gabinete. Muito obrigada.